Música Bem vindos com a Luna Cozinha Estou aqui de volta gente para trazer mais uma receitinha para vocês Antes de eu passar essa deliciosa receita Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Compartilhe com todos os amigos Olha aquele joinha para fortalecer, tá bom? Desde já eu agradeço Beijos e vamos aos nossos ingredientes Gente, para fazer esse merengue suíço Alguns chamam de marshmallow também, tá? A gente vai utilizar 3 claras 6 colheres de açúcar fino Açúcar comum, mas refinado, tá? Vamos mexer bem assim, ó E agora gente, vamos colocar Em banho-maria, tá? Para poder dissolver bem o açúcar Gente, vamos esquentar a água numa panela, tá? Quando a água estiver bem quente A gente desliga o fogo A gente adiciona a vasilha, tá? E vamos mexendo aos pouquinhos, assim, ó O ponto, gente, é quando o açúcar estiver totalmente derretido, tá? Então já vou mostrar para vocês o ponto Gente, olha aqui, ó Quando vocês verem que o açúcar está todo derretido Esse é o ponto, tá? Então vamos agora levar para a gente bater na batedeira Gente, agora a gente vai bater até ficar bem cremoso Bem virar uma neve Gente, olha o ponto Vou mostrar o ponto para vocês, tá vendo? Ficou um creme bem espesso Bem durinho, tá vendo? Gente, isso aqui é uma delícia Nossa, vocês vão amar fazer isso Gente, para esse merengue suíço Nossa, fica maravilhoso Vocês colocarem também a essência de baunilha E vamos mexendo bem devagarinho, tá bom? E, gente, o leite em pó E vamos incorporando aos poucos Gente, isso aqui é uma delícia para vocês fazerem cobertura de bolo Recheio de bolo Nossa, muito bom Eu adoro esse merengue, né? Uns chamam de marshmallow, outros merengue Eu prefiro falar um merengue Lembrando, gente, que é só mexer Até incorporar os ingredientes Não é para bater mais na batedeira, tá? Gente, está prontinho o nosso merengue Nossa, o nosso marshmallow Nosso recheio de bolo Nossa cobertura Viu como é que é facinho fazer, gente? Espero que vocês tenham gostado E se tiver gostado, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Tá? E compartilhe Agora eu vou levar à geladeira, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau